Vocês também, hein? Um sorriso. O tempo que você subiu, notas aparentemente que você subiu, mas o que eu sou desse respeito me esqueceu ou me lhe deu, e pra subir você desceu, você desceu. Todo mundo quer subir, a concepção da vida admite, ainda mais quanto a subida, em céu comprimento, por isso não há dinheiro, tem nada mais alto negado a flora, o moral do que negado. Por isso não adianta estar mais alto o degrau da flora, o moral do que negado na flora. Pelo curto tempo que você subiu, notas aparentemente que você subiu, mas o que eu sou desse respeito me esqueceu ou me lhe deu, e pra subir você desceu. Todo mundo quer subir, a concepção da vida admite, ainda mais quanto a subida, em céu comprimento, por isso não há dinheiro, tem nada mais alto o degrau da flora, o moral do que negou. Todo mundo quer subir, a forte admite, ainda mais quanto a subida, o moral do que negou. Todo mundo quer不用, não, 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 quem lhe deu, e pra subir ele, então na flora, o moral do que negou. Todo mundo quer ter mudado na flora, o moral do que negou, do que negou, do que negou. Amém. 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 Amém.